2 horas 46 minutos, o fornecimento de água potável e de qualidade ainda precisa melhorar muito no país. É um desafio para gestores, pesquisadores, a sociedade também conta com um aliado, viu Marco, a própria natureza. Ela pode entregar bons resultados, viu, se receber um investimento na chamada infraestrutura verde. E o estudo do Instituto WRI Brasil, W de Water, que é água, mostra que a sustentabilidade econômica e a segurança no fornecimento de água das concessionárias estão diretamente ligados à restauração de florestas. E é sobre isso que a gente vai conversar com a coordenadora de projetos e pesquisa no programa de floresta, uso da terra e agricultura do Instituto WRI Brasil, a Luciana Alves, está em contato com a gente. Seja bem-vinda, boa tarde. Olá, Sandra, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Explica melhor para a gente esse conceito de restauração de florestas, o que diz isso. Bom, a restauração de florestas é um processo para retomar a vegetação nativa, às vezes não é só florestas, né, tem ambientes nativos que não é feito de florestas, mas são estratégias para retomarmos essa vegetação nativa em ambientes que foram degradados. Por que isso, né? Porque essa vegetação nativa é fundamental para prover serviços ecossistêmicos, entre eles a água, que é um serviço tão importante, né, para toda a população. Luciana, para a gente tentar explicar, né, a qualidade do solo, ela influi também da maneira como a água chega aos rios, né, então se não refloresta, se fica com área de poluição, a água já sai numa qualidade pior, é isso? Exatamente. A floresta, ela tem um papel de permitir que a água entre, né, enfim, entre no solo, mas também garantir que o solo fique estável, né, então hoje a gente vê vários processos erosivos, perdas de solo ao longo da paisagem, essa perda de solo acontece porque hoje não existe a floresta, a biodiversidade necessária para filtrar a água, para garantir que o processo hidrológico se estabeleça naquele lugar, né, garantindo tanto a conservação do solo, a conservação da água e a conservação da biodiversidade. Agora, explica melhor para a gente também a respeito das soluções, né, baseadas na natureza, além dessas que você já citou. Certo. Quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, a gente está falando de soluções naturais para adaptação à mudança climática, todas essas questões que a gente está vivendo hoje, né, que são as consequências aí do aquecimento global. E aí as soluções baseadas na natureza é justamente trazer vegetação, trazer o verde, né, o ambiente natural, para além de criar infraestruturas físicas, muitas vezes, que gera mais impacto e não soluciona no longo espaço do tempo, né, então a infraestrutura verde, as soluções baseadas na natureza, elas são mais permanentes, são muitas vezes mais baratas e garantem retornos para além de um problema específico, às vezes, que a gente vive. Então, a água, por exemplo, hoje a gente tem problemas de abastecimento hídrico, de qualidade da água que chega nos reservatórios, que você criar só obra física, você vai precisar de manutenção e investimentos de longo prazo. A infraestrutura verde, a solução baseada na natureza, ela permite você ter um investimento naquele momento, mas os processos ecológicos que vão se restabelecer ali, eles são permanentes ao longo do tempo. Temos exemplos práticos, né, de como isso deve ser feito? Temos sim. Primeiro ponto, Sandra, é a ciência, né, os dados que a gente gera para identificar onde são as áreas prioritárias numa paisagem, para que a restauração, né, a volta da vegetação, o plantio de árvores, a recuperação da floresta, vai ser fundamental para a diminuição de processos erosivos, de perda de solo, né? Então, quando a gente olha para uma paisagem e faz uma série de análises, identifica essas áreas prioritárias, esse é o primeiro passo que vai trazer para a gente a valoração, quanto é preciso investir, e qual é o retorno econômico que isso vai gerar no tratamento hídrico e na melhoria da água para a população. Depois disso, é criar mesmo estratégias com as pessoas, com governos locais, para que se criem ferramentas e tenha investimentos para plantio nesses territórios. Na região de Campinas, né, a gente tem hoje mapeado aí cerca de 14 mil hectares de solo degradado, onde a gente já mapeou e algumas ações já começaram a acontecer, que são outras organizações parceiras ou governos locais que estão investindo na restauração, junto com proprietários rurais, para recuperar essa vegetação nativa, recuperar os solos, e com isso diminuir a geração de sedimentos que está indo para a água, para as estações de abastecimento. E isso aqui na nossa região, então? Isso aqui na região, né, na região, a gente chama de região metropolitana de Campinas, né, e a água que abastece a região metropolitana de Campinas, ela vem da região ali de Atibaia, nas bacias, né, do rio Jundiaí, Capivara, Capivarim, Piracicaba, que são as regiões onde a gente identifica as áreas prioritárias e já tem ações de restauração acontecendo nessa região. Falando na restauração, Luciana, de quanto seria a economia, por exemplo, se fizesse um investimento, né, como esse de restauração de florestas? Isso traria um número bem melhor para a economia, como você já citou aí numa resposta anterior? Sim, a gente, no estudo, a gente traz cenários, a gente identifica onde tem áreas prioritárias e define alguns cenários para a restauração, entendendo que às vezes a área de restauração toda, né, é muito grande e existem N fatores que às vezes impedem a ações de restauração aconteçam. Então, a gente avaliou alguns cenários. Um dos cenários, por exemplo, é a restauração dos 14 mil hectares de áreas degradadas que temos hoje na bacia que abastece a região metropolitana de Campinas, que, se restauradas, elas geram uma economia de 1,7 milhões de reais ao ano. Um outro cenário é o cenário de manutenção das florestas que já existem. Então, hoje, a gente tem também já florestas protegidas, que é cerca de 78 mil hectares de florestas protegidas já nessa região, né, a montante de Campinas, que, conservadas, elas geram já um benefício de 6,6 milhões de reais no tratamento da água. Ou seja, a gente também traz dados da importância da conservação do que nós temos também. Então, é trabalhar isso, né, em conjunto. E essas parcerias que vocês já conseguiram fazer aqui na nossa região é com o poder público ou instituições privadas? As duas coisas, tá, Sandra? A gente tem parceria, né, com o governo local, né, no município de Campinas. Existe também um programa, que é o programa Reconecta, que tem uma proposta também de reflorestamento na região metropolitana, e aí envolve o poder público, mas envolve também outras organizações, o terceiro setor. Existem um conjunto de arranjos e a gente sempre fala isso também, né, que é muito importante ter algo que a gente chama que é governança participativa, que é ter o poder público, ter o setor privado, ter as organizações, mas ter também a sociedade civil dialogando junto e construindo as melhores estratégias. Ninguém nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Eu acabei tendo acesso também aqui a esse relatório, né, que vocês disponibilizaram sobre a restauração em áreas prioritárias do sistema cantareira, gerando uma economia de 338 milhões, e isso considerando 20 anos. É um número significativo, né? Sim, sim. A região da cantareira também, né, tem um dos reservatórios mais importantes para o abastecimento de São Paulo, foi um dos primeiros estudos de infraestrutura natural para a água, que a gente já realizou em cinco regiões metropolitanas, e na época mobilizou recursos, mas mais do que isso, mobilizou também várias organizações para juntas criarem essas estratégias de restauração. E a gente fala muito, às vezes, nessa preocupação urbana, mas também rural, né? Nessas práticas agrícolas também, de um manejo mais sustentável, quanto isso é importante. Exatamente. Isso é um pouco que a gente fala de repartição de benefícios, né? Então, a gente não pode olhar só para os benefícios para quem vai consumir a água, mas a restauração tem que gerar benefícios para quem está nas áreas também, que normalmente são os produtores rurais e que precisam muito dessa água também de qualidade para produzir alimentos, para poder também gerar renda a partir disso, né? Então, acho que esse olhar é super importante. E quando a gente propõe os arranjos de restauração, porque não é só sobre plantar árvores, é como também nós vamos fazer isso, e tem custos diferentes, dependendo da forma que você vai conduzir a restauração. Então, em alguns desses estudos, a gente também traz uma abordagem de aliar a restauração com a produção de alimentos, para que a geração dos benefícios gerados, eles sejam não só na água para o consumidor final, mas também para a produção, da agricultura familiar, das pessoas que vivem nesses territórios. Um trabalho socioeconômico também, né? Isso. Exato. Além de sustentável. Luciana Alves, muito obrigada por trazer essas informações, compartilhar também com os nossos ouvintes esse estudo e que seja promissor. Sim, esse é o nosso desejo. Obrigado, Luciana, que é coordenadora de projetos e pesquisa no programa de florestas, uso da terra e agricultura do Instituto WRI Brasil. Você sabe o que significa WRI, World Resource Institute, Instituto Mundial de Pesquisas. É isso aí. 2h57, a gente vai para o intervalo.